Já entra ao vivo, peço licença para entrar na sua casa, está começando mais um agora, o agora do feriado você está em casa com toda animação, porque a gente começa com música, mas antes com uma mensagem, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Então olha, vão até tentar, mas você vai levantar a sua cabeça e seguir em frente porque o que vem de baixo não te atinge, não é verdade? E olha, aqui atrás de mim está a banda Eden Viana e todo esse conjunto de rapazes aqui que tocam uma música belíssima, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo aqui ao palco do Agora, todo mundo já preparado? Olha, estava ouvindo o ensaio, gente, olha, a coisa é bonita, o negócio funciona. Desde 2010 você já pratica, já participa de bandas de pagode, não é? É natural de Benjamin Constant e a paixão pela música vem da infância. É isso aí, é isso aí, é um projeto que eu comecei na minha cidade de Benjamin Constant e desde lá a gente só fez crescer na música e levar essa bandeira aí para onde a gente veio. E hoje mora em Manaus, tendo essa oportunidade de fazer o PAN. Está desligado o microfone, só um instantinho, vamos ligar, não sabe? Pronto, agora responde de novo do início. Então você, de Benjamin Constant, apaixonado pela música desde criança. É isso aí, né? Eu comecei num projeto chamado Centro Cultural Em Monsol. Pode falar. Nesse projeto, aprendi em Cavaco, que é um instrumento que eu sou fã pra caramba, é um instrumento do Renier. Esse aqui. Isso. E desde aí, né? A gente morou em alguma cidade, morou em Tabatinga também, né? E em 2016 vim para Manaus, né? Comecei esse trabalho na música em Manaus junto com o grupo Vem Caçambal, qual eu fiz parte, né? E depois, em 2018, dei início na carreira solo e a gente está trabalhando aí, graças a Deus, vem dando certo. Olha, gente, é o maior sucesso. A gente sempre ouve falar de Eden Viana. Onde acontece a festa, onde acontece o momento, ele está lá, marcando presença. E a gente quer ouvir, iniciar esse programa com gosto de gás. Toca aí um pagode aí, toca aí um sonzão. Vamos nessa. Vamos nessa, gente. Vamos cantar. O teu melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas o coração ficou por cima Vai na fé por essa logada de casa Vamos nós Vamos pular A parte que eu peço aquele miúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele miúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Pois eu te vejo pronto É E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas o coração ficou por cima Vai na fé por essa logada de casa É uma boa menina É uma boa menina, vambora Vamos pular A parte que eu peço aquele miúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele miúdo bom Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Aê, Eden Viana e banda Maravilha Parabéns Olha, isso é que é sonho Isso é que é música Gente, a gente vai, olha Ouvir muita música boa Ao longo da nossa programação de hoje Porque a Eden Viana vai ficar com a gente aqui Até o final do programa Tá certo? Tá combinado assim? Pode ficar? Pode, com vontade Pode ficar daqui a pouco A gente divulga a tua agenda Vamos divulgar aí Como pode te contratar Pra fazer shows Tá certo? Ó, ficou interessado? Tá gostando do nosso programa de hoje? Continua ligado Número aí na tela Olha, do nosso WhatsApp Você pode mandar a sua mensagem A sua sugestão Aquilo que você quer ver No programa da comunidade Entra em contato com a gente Estamos esperando a sua participação Que é muito importante Porque nós fazemos esse programa Pra você Dona de casa Pai de família Pessoa de bem Que assiste a programação da TV em Tempo Em toda Manaus Em todo o estado do Amazonas Agora, presta atenção Eu vou pedir licença a vocês aqui da banda Porque a gente vai começar o programa de hoje Com um assunto sério O assunto é sério Que a gente tem pra tratar aqui Olha só Moradores da rua Ipiranga Lá no bairro da Raiz Estão desesperados Coloca aí Na nossa tela Imagens Que mostram o momento de tiroteio Olha o desespero Até o cachorro sair correndo Você ouve o som de tiros Tá certo? E traficantes Aparecem depois armados Exibindo armas E essa imagem que você está vendo Aconteceu durante a noite Foi flagrada Por moradores da região Logo em seguida Os próprios criminosos Divulgam imagens Em redes sociais Exibindo armas Em plena luz do dia Eu estou falando de Bairro da Raiz Zona sul de Manaus Um dos bairros Mais antigos aqui Da nossa capital E os criminosos Andam livremente Com armas pesadas Observem Olha o tipo de arma Armas cromadas Certo? Armas de grosso calibre Revolveres calibre 38 também Com certeza todos municiados Mostrando que tem poder de fogo Mostrando que estão no controle da comunidade No controle da região Isso é ali próximo do Igarapé do 40 Gente, na semana passada Eu estive nessa região E fui intimidado Eu ouvi som de tiros E também de fogos de artifício Os criminosos Mandam no pedaço E um detalhe Nós vimos viaturas da polícia Que segundo a própria Secretaria de Segurança Pública Estão intermitentemente naquele local Parados Fazendo a contenção e a segurança do espaço Mas será que está funcionando? A nossa equipe de reportagem Entrou em contato Com a Secretaria de Segurança Para ter detalhes Sobre essas imagens Nós falamos com a Polícia Militar Também com a Polícia Civil E lógico A Secretaria de Segurança Pública Que é quem responde por essas duas polícias A Polícia Militar Disse que na área onde supostamente Essas imagens que vocês estão vendo Ocorreram A situação está tranquila Será que está tranquila mesmo? Gente, vocês viram nas imagens Coloca de novo, por favor As imagens dos criminosos armados Comemorando Olha só Coloca na parte das armas Na parte das armas Segundo a Polícia Militar Também não é possível comprovar Que essas imagens são recentes Já que inúmeras situações Inúmeras situações semelhantes Foram compartilhadas também Nas redes sociais A Polícia Civil Disse que ia Fazer uma investigação Relativa a esse caso Para de fato Ter a certeza De que esse acontecimento Que a gente está vendo agora Nas imagens Foi recente E que as pessoas envolvidas No vídeo Devam ser responsabilizadas As armas retiradas De circulação A partir de agora Você vai ver O Namira Um programa Que foi exibido No dia 2 de agosto Que mostra Uma situação muito parecida Quem esteve no local Foi o Luiz Rodrigues Não foi isso? O Luiz Rodrigues Esteve acompanhando A ROCAM As imagens já estão no ar Se tiver áudio Nós vamos ouvir agora Pode ser? Vamos ouvir A atuação da polícia Naquela área E o que foi flagrado Põe no ar Para fazer Para você andar por aqui Ó Nesse momento Capitão Lasmar Como é que é, Tenente? Fala aqui para a gente Tenente M. Fernandes Nós estamos vendo Exatamente A atuação Do Luiz Rodrigues Exatamente no ponto Que nós vimos Na imagem agora Portas parecidas Vocês viram Naquela imagem Estou fazendo A comparação Do vídeo Que nós mostramos Agora há pouco A mesma estrutura As mesmas cores A mesma porta A mesma localidade Que foi Apurada Pela polícia Tá certo? Que foi apurada Pela polícia Naquele dia Dia 2 de agosto O Namir Ao vivo Na rua Mostrando a real Situação E a Rocam Fazendo o trabalho E olha A Secretaria de Segurança Ainda teve A petulância Eu vou dizer Esse termo Perdoem Mas teve a petulância De dizer Que o vídeo Não era aqui O vídeo Não era aqui Doutor Louismar Bonatti Secretário De Segurança Pública Do Estado Do Amazonas Se o senhor Estiver conectado Com a gente Que eu acredito Que esteja Porque esse É o programa Da comunidade Esse é o programa De audiência Se você estiver Conectado Com a gente Ouvindo O que a gente Está falando Aqui Narrando E mostrando A situação Pode entrar Em contato Com a nossa equipe Nós tentamos Com assessoria De comunicação Não foi possível Por esse meio Mas se o senhor Estiver Nesse exato Momento Me ouvindo Entre em contato Com a gente Vamos conversar Ao vivo Com o senhor Aqui Abrimos esse espaço Para o senhor Explicar De fato Essas imagens São recentes São antigas Dá para se afirmar Que são imagens Antigas Estamos aguardando Essa resposta Queremos ter Esclarecimentos Só não queremos Ficar Surdos Cegos Atônitos Queremos ter certeza Do que vimos Aqui nas imagens Tá certo? Essa é uma situação Realmente Que deixa O morador Do bairro Da Raiz Preocupado O morador Fica com medo De sair de casa Luiz Marbonates Eu peço Se o senhor Estiver nos ouvindo A assessoria De comunicação Do governo Qualquer um Entre em contato Agora com a nossa Produção O número Tá aí na tela Esse é o nosso WhatsApp E temos também Dois números Aqui na tela Que podem ser Utilizados Para nos contactar Estamos aguardando Tá certo? Ó Eu vou pedir Só mais uma vez Só mais uma vez Só para comparar Primeiro coloca a imagem A imagem primeiro Do assaltante Por favor A imagem primeiro Dos assaltantes Armados Dos criminosos Exibindo armas Põe na tela Tá certo? Mostrando agora Olha a casa Da janela azul Da parede cor-de-rosa Exatamente igual Exatamente igual Ele faz o giro Mostra a inscrição Na parede Família do Norte Vocês viram E continua Mostrando Que esse Local é aqui Agora olha só Tira os criminosos Tira os criminosos Põe a imagem agora Do Luiz Rodrigues E a equipe Da ROCAM O Namira Especial Feito Nas ruas Aqui de Manaus Mostrando exatamente O mesmo lugar Secretaria de Segurança Olha lá a casa Olha lá Olha lá a casa A casa cor-de-rosa Com as janelas azuis A inscrição na parede Que vai virar agora Vira, vira Deu uma pausa Para a gente ver Mas daqui a pouco A câmera chega a girar Olha a inscrição Aqui na frente Na frente do policial Vocês viram A inscrição Tá vendo? Família do Norte A mesma inscrição A mesma inscrição Que aparece nessa imagem Agora E a Secretaria de Segurança Disse pra gente Que não era em Manaus Não, não pode Não pode Não pode Não pode A gente quer ouvir Da boca do secretário Tá certo? Que a realidade é essa Nós estamos mostrando A realidade Tá bom? Temos a confirmação Por meio das nossas apurações De que esse vídeo Dos criminosos Exibindo armas Arriste Olha que situação, gente Olha que situação Olha a facção Olha a facção Atuando aí Temos sim A confirmação De que esse vídeo É aqui Continuamos aguardando Tá bom? Deixamos o espaço aberto Esse é um programa Democrático O programa Que abre espaço Pra realmente Você aí de casa Participar E dar voz também As autoridades competentes Pra dar a resposta A contento Estamos esperando Agora a gente segue Com outras informações Aqui no Namira Vou mostrar pra você Desculpe, gente No agora Eu mostrei o Namira Vocês estão me confundindo, tá? Estou me sentindo O apresentador do Namira Luiz Olha Presta atenção Eu vou mostrar pra vocês Uma situação Que não aconteceu aqui Eu vou Vir na câmera Aqui Não dá pra ir Tem um microfone Aqui na frente Eu vou ficar mostrando As imagens no video wall Vocês estão vendo aí Em tela cheia Tá certo? Uma mulher Mexendo numa vitrine Isso aconteceu em João Pessoa Na Paraíba Eles estão Ah, vamos comprar Que relógio bonito Daqui a pouco Ela pega um Bota na bolsa Depois o outro Rapaz Pega outro Também bota no bolso E assim vai Eles vão Subtraindo Alguns objetos Alguns relógios Que estão na vitrine Porque é uma Relojoaria Do centro De João Pessoa Esse furto Aconteceu na última Terça-feira E as câmeras Mostram claramente O homem A mulher De vermelho Fazendo a limpa Numa das vitrines Dessa relogioaria Eles vão tirando Aos poucos Precisam disfarçar Até pra não dar Nas vistas A polícia militar Conseguiu encontrar Esse homem E essa mulher Dentro de uma pousada Lá na Paraíba Ainda com as mesmas roupas Usadas no dia Desse crime Isso na quarta-feira À noite E segundo as investigações Esse suspeito Que aparece nas imagens Tem por volta De 40 anos E já havia sido Detido Por roubos Praticados Nas ruas De João Pessoa Agora vem a má notícia Você está vendo aí Que é um crime Consumado Eles roubaram Tem a comprovação O pessoal da loja Sentiu falta Dos pertences Mas apesar De toda Essa materialidade A dupla Que você vê Nas imagens Você está vendo Três pessoas Existe uma terceira pessoa Também participando Mas a dupla Que foi encontrada Tá certo Na quarta-feira Foi liberada Porque nenhuma vítima Foi até a delegacia Para fazer o reconhecimento Desses suspeitos Então é Enfatizando aqui Para você Endorçando A importância De se fazer Um boletim De ocorrência Olha só Se houvesse Boletim de ocorrência Se houvesse Reconhecimento facial Comprovação Não somente Pelas imagens Porque isso Não é considerado Pela justiça Como prova material Mas se houvesse Uma testemunha Dizendo Eles roubaram Sim Eles teriam Ficado presos Mas não Eles foram Infelizmente liberados Estão lá Na Paraíba Se preparando Para assaltar A próxima vítima Paraíba João Pessoa Olha um abraço Para todo mundo Que assiste A nossa programação Pelo Facebook Também Lá de João Pessoa Vários estados nordestinos Acompanhando a programação Da TV em Tempo Pelo Youtube E pelo Facebook Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês A gente mostra esse caso Porque é um caso emblemático É um caso que também acontece Aqui em Manaus Com muita frequência É lógico Que nós temos que Continuar mostrando Casos semelhantes Aqui em Manaus Isso não é novidade não Isso acontece praticamente Todos os dias E olha Nós recebemos Aqui agora há pouco Uma denúncia Pelo WhatsApp Lá da Rua 3 Do bairro Jorge Teixeira Zona Leste Os moradores estão reclamando Da falta de infraestrutura Você está vendo aí Nas imagens Uma calçada Que virou Um verdadeiro lixão Olha É um carro abandonado Um mato Que impede as pessoas De caminharem Aquele matinho Sujo Entulho Restos de poda Tudo isso Em cima de uma calçada Quem precisa Passar pelo lugar Tem que vir Para o meio da rua Passou agora Acabou de passar Um pedestre aí Pela rua Porque a calçada É para quê? É para eu Você Cidadão Caminhar Sem o risco De ser atropelado Mas aí Nessa região É Jorge Teixeira Não é isso? Nessa região Do Jorge Teixeira Não dá Para andar Na calçada Tem esgoto Ali a céu aberto Uma sujeira Dá para sentir Inclusive A catinga Daqui Porque a imundície É visível A olho nu E é um absurdo Que isso esteja acontecendo Os moradores Reclamam também Da iminência E o surgimento De doenças Ratos Baratas Aqueles animais Bonitos Que aparecem Na casa da gente E que a gente Tem mulher aí Que dá um grito Que só falta Deixar a gente surdo Quando vê um rato Uma barata É o que produção? Isso Olha Os moradores Lá dessa região Estão reclamando Muito E a gente Pede a resposta De você Secretaria De limpeza Pública Para resolver A situação O telefone Está tocando Na nossa produção Espero que seja Luiz Marbonates Para falar Daquela situação Que a gente começou Estou esperando Secretário E olha só Os moradores Lá do Armando Mendes Na Zona Leste Estão denunciando A falta de Infraestrutura Nas ruas Do bairro A nossa equipe Foi até o local E acompanhou de perto Essa situação Vamos mostrar Notícias de comunidade Põe no ar É isso mesmo Alex Costa E você que me assiste Pelo programa agora Nós estamos na rua Rio Envira No bairro do Armando Mendes Zona Leste da cidade Por aqui Nós recebemos Uma denúncia Via WhatsApp Que os moradores Desta rua Estavam insatisfeitos Com a situação Da infraestrutura Você já pode ver aqui Barro Só que esse barro Aqui não foi posto Por nenhum órgão Público Esse barro Aqui foi colocado Pelos moradores Que já não aguentavam Mais ver o buraco Que estava aqui Nesse local Mas não é o único Alex Costa Nós podemos mostrar Aqui ó Pra você também Que a rua Está toda cercada Por buraco Parece a lua Aqui né Parece a lua De tanto buraco Que tem aqui na rua Rio Envira Só que esses buracos Já trouxeram aqui Já trouxeram aqui Vários problemas Para os moradores O ônibus Que estava passando Por aqui Acabou perdendo o controle Quebrou parte da calçada Né E não bastando isso Quando desceu Ainda acertou o muro Daquela senhora Que mora bem ali ó Naquela residência Veja que o muro Está quebrado Despedaçado Presta atenção O motoqueiro Vai desviar ou não vai? Vai desviar Por quê? Porque não tem condições De andar aqui Pelo local Vou conversar com o seu Eduardo Que é dono dessa loja Que nós mostramos Serviço exatamente Está ausente Olha aqui Isso aqui é 2018 Isso aqui é desse ano Agora tudo já Quitado Mas aí dói De ver tudo isso Como está A gente pagar E não ter o serviço E as propagandas Continuarem na televisão De que Já desceu tendo um acidente Aqui com carro do lixo Os rapazes vinham Pendurados aqui atrás Aí bateu exatamente Desse buraco Não sei como Não quebrou A perna de uma pessoa Que entendeu Quando bateu lá Aquela parte onde ele viu Chegou nesse ponto bem Que é exatamente Mais alto né Aí foi um barulho Que só Graças a Deus Não aconteceu um acidente Aí Porque parece Que um ônibus Passou por aqui Alex Por volta da madrugada E acabou levando O telhado de uma amiga Aqui Mostra ali Walter Esse telhado aí Quase que leva O telhado inteiro Levou só a frente E achatou o resto Mas apareceu alguém Para pagar o serviço Não, não Não deu para ver não Não apareceu ninguém Até agora Nada E quem ficou na mão aí foi? Foi nós mesmo Moradores da residência Só que esse não é o único problema Alex Tem gente que sai para estudar Aqui do Armando Mendes Faz a faculdade Sai 10 horas da faculdade Mas chega aqui quase meia noite É um perigo né Pois é Vou conversar com ela aqui Qual o teu nome amiga? É Adrieida 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 Conta para a gente Qual é a situação aí Eu saio da faculdade Umas 10h30 Eu chego aqui quase meia noite Eu peço que faça alguma coisa Pela nossa rua Que o policiamento volte a vir aqui Porque eu já fui assaltada várias vezes E não fica longe a delegacia daqui Não, não fica longe Então eles nem passam aqui Eles passam mais pelas principais mesmo Então está bem difícil Morar aqui nessa rua Já foi muito bom Hoje em dia já não é mais Isso é muito perigoso Bem, o amigo da minha filha chegou Para chamar ela para fazer um trabalho de escola Ela desceu Mal que ela chegou O bandido colocou a arma na cabeça dela E pediu o celular dela E do amigo dela E levaram os celulares deles E hoje em dia o Arthur não manda fazer nada Se não for os vizinhos Colocar pedra, tijolo nos buracos A prefeitura não vem fazer Sai do nosso bolso E eles não vêm ajudar a gente Bora fazer alguma coisa pela população né gente Por favor Vocês só querem voto Quando quer voto Está aqui abraçando, pedindo Quase se ajoelhando perto da gente Quando é na hora de fazer PN por nós É É por falta de abraço Vou dar um abraço na minha amiga aqui É porque você é lindo demais Mas olha só Deixa eu dizer uma coisa para ti Alex É o seguinte meu amigo A gente sabe que a prefeitura Está fazendo obras aí por Manaus Em comemoração aos 350 anos da capital E o Requalifica é um programa Que está chegando em todas as zonas da cidade Então o povo aqui É só está pedindo para que também possa ser beneficiado Dessas obras do Requalifica né Então é isso Eu volto contigo Alex Aí nos estúdios do programa Agora É Luiz E eu tenho a informação Da Secretaria de Infraestrutura do município De que o Requalifica Vai sim passar por essa região Os moradores já podem Ficar tranquilos Porque segundo a Seminf É já na próxima semana hein E nossa equipe já está escalada Para acompanhar o trabalho Estamos fazendo o agendamento Porque como a gente sempre faz Mostra o problema Mas também mostra a solução Para a gente ver a alegria do povo No auxílio né De que a TV em Tempo sempre faz De ajudar as pessoas A terem os seus problemas de comunidade resolvidos Semana que vem Está agendado Está marcado E vamos cobrar Requalifica aí nessa região Para tapar os buracos E ajeitar toda aquela região Tá bom? E a gente agora fala Sobre um outro acidente Um motoqueiro Morreu atropelado Na Avenida Constantino Neri Na tarde desta quarta-feira Testemunhas afirmam Que ele estava em alta velocidade Quando bateu em um carro Que estava parado Você vê aí Nas imagens né Que o trânsito ficou Inclusive complicado No local O Juliano Couto Acompanhou essa situação E a gente vê agora Na reportagem Põe no ar O acidente foi por volta Das quatro horas da tarde Na Avenida Constantino Neri Próximo ao terminal de integração De acordo com testemunhas O motoqueiro Estava em alta velocidade Ele acabou batendo Em um carro Que estava parado Aqui na faixa de pedestres Dando preferência Para quem atravessava Aqui a rua No momento em que ele bateu Nesse carro Que estava parado Ele acabou se desequilibrando E acabou parando Embaixo do ônibus Que estava na esquerda O motorista do ônibus Conversou com a nossa equipe De reportagem E disse que já estava A caminho aqui Do terminal de integração No centro da cidade Quando percebeu Que algo estava errado Estava indo em direção Para entrar no terminal Na faixa da esquerda Com baixa velocidade Quando eu vi O carro vermelho freou E o motoqueiro Deu na traseira do carro Acabando Rolando para debaixo Da roda traseira do ônibus Eu só percebi Porque eu percebi Quando eu passei Por cima de algo Que eu parei o ônibus Eu fui ver O motoqueiro estava no chão O próprio motorista Foi quem chamou a polícia E acionou uma unidade Do SAMU O trânsito na avenida Constantino Neri Ficou bastante complicado Uma situação muito triste Quando a gente vê Uma vida que se perde No trânsito como essa É lamentável Presenciar deve ser horrível E teve um outro acidente Também registrado na capital Isso foi agora Na manhã de hoje Um carro bateu em uma moto Na avenida Curaçal No bairro Nova Cidade Perto de um supermercado O motoqueiro sofreu Apenas leves escoriações A gente vê Que também uma criança Acabou se envolvendo Nesse acidente Um pré-adolescente E outras pessoas Nessa batida Uma colisão entre carro E moto Tá certo? Por sorte Foram apenas escoriações leves A comunidade Que estava perto Ajudou Tentou resolver a situação Acalmar as vítimas Que passaram pelo acidente E eles foram encaminhados Para o hospital E segundo informações Que a nossa produção recebeu Todos passam bem E olha Desde o início dessa semana Nós mostramos aqui Vários acidentes de trânsito Por isso a gente preparou Agora um espaço Para revelar Os números de acidentes Em rodovias federais E também de mortes No trânsito Aqui dentro de Manaus Ao vivo A gente conversa agora Com a repórter Bárbara Mitoso Bárbara você Vai passar as informações Para a gente ao vivo De números expressivos De acidentes Não é? Bárbara Vamos Ah a Bárbara já está falando Não é? Põe no ar Ela está ouvindo a gente? Ela já está ouvindo Ela vai começar a falar agora Alex Bom dia para você Que está ligado No programa agora Olha só Alex Somente nas estradas federais Na BR-174 Que liga Manaus A Boa Vista E na BR-319 Que liga Manaus Até Porto Velho Já foram registrados Mais de 30 acidentes De trânsito De janeiro a agosto Deste ano E desde o total Sete foram De vítimas fatais E falando em vítimas fatais Alex Olha é triste A estatística Mas 138 Vítimas fatais 138 pessoas Morreram Em acidentes de trânsito De janeiro a agosto Deste ano No estado do Amazonas Apesar de ter a ser Triste número Teve uma redução Em relação ao mesmo período Do ano passado Porque foi registrado 148 acidentes Com vítimas fatais É realmente triste Falar dessa estatística Alex Porque assim A gente sabe Que é preciso ter Uma prudência No trânsito É preciso respeitar A sinalização Também não Ter aquele excesso De velocidade Enfim Mas infelizmente Acontece muito Essas coisas Inclusive Alex Nós presenciamos A nossa equipe Logo quando nós saímos Nas primeiras horas Da manhã de hoje Nós presenciamos Um acidente Na avenida Coronel Teixeira Onde um carro Colidiu com um posto De iluminação pública Arrancou inclusive Esse posto De iluminação pública Felizmente As pessoas Que estavam dentro Do carro Os quatro rapazes Eles não ficaram Feridos Gravemente Tiveram ali Pequenas Lesões O SAMU Esteve no local Para fazer os primeiros Atendimentos E a gente Infelizmente É mais um registro Que a gente tem De acidentes De trânsito Na nossa capital No nosso estado Alex É realmente lamentável Mas fica aí Um alerta Para que as pessoas Possam ter Essa consciência De poder Respeitar As sinalizações E também ter Essa prudência De Às vezes A gente tem que Inclusive Dirigir Por nós E pelos outros Alex Volto com você Com certeza Bárbara Muito obrigado Pelas informações Vocês flagraram A situação Vocês viram aí Nas imagens Esse acidente da Compensa Poderia ter sido Uma outra tragédia Um poste de iluminação Pública Risco de choque elétrico Vocês estão vendo aí Nas imagens Abertas Que rapidamente O SAMU Fez os primeiros socorros E tudo passou bem Graças a Deus Vamos com mais informação Ao vivo Agora é a vez Da Samara Maciel Porque ontem Dois postos de combustíveis Foram autuados Pelo Proco Municipal Por praticarem Preços abusivos Segundo o próprio Órgão de Fiscalização Nós acompanhamos Durante a semana Uma CPI No mês passado De que Houve uma fiscalização Por parte dos políticos Aqui do Amazonas Para redução Mas agora os preços Nos postos Começam a subir de novo Samara Tá difícil De novo Tá caro mesmo Bom dia pra você Bom dia Alex Bom dia pra você Que acompanha o programa Agora realmente Essa já é uma reclamação De longa data Dos motoristas Aqui da cidade Esses dois postos Que aumentaram o preço Nessa semana Que foram autuados Pelo Proclo Manaus Fizeram esse aumento Sem justificativa Porque segundo O secretário interino Do Procon A Petrobras Não fez nenhum aumento Não fez nenhum reajuste O posto da avenida Djalma Batista Estava com o valor De R$ 4,29 Na terça-feira Na quarta-feira O valor já estava Em R$ 4,49 O outro posto Da André Araújo A gasolina subiu De R$ 3,79 Para R$ 4,49 Alex Isso é um absurdo Para o bolso Do consumidor Essas duas empresas Elas têm um prazo De 10 dias Para apresentar Uma justificativa Junto ao Proclo Manaus Que fica na Praça 14 Os motoristas Que perceberem esse aumento Eles podem procurar O Proclo Tanto o disco Denúncia que aparece No site deles Quanto das redes sociais Para fazer as denúncias Alex E como você falou Teve a CPI do combustível No mês passado Apresentado pela comissão Na Assembleia Legislativa Do Estado Foi um trabalho De 120 dias Que apontou Indício de cartel Aqui no Amazonas Tanto na capital Quanto no interior Do estado E um dos principais Municípios Foi Parintins Itacoatiar E também Alguns postos Aqui na capital Volto com você Alex Ok Samara Obrigado Informações ao vivo Em frente a um dos postos Caríssimo Caríssimo 4,49 Em um litro De gasolina Quando Na hora da CPI No momento da CPI A gasolina baixou Para 3,89 Aí de repente Se sobe E sem Nenhuma justificativa E esse trabalho Que o Procon faz E que os órgãos De fiscalização fazem É muito importante Porque é um trabalho Que é de cooperação Para mim E para você Para que nós Não paguemos Mais caro Do que devemos Tá certo É muito É chato Você pagar Aquilo que você não deve Aquilo que você não merece Pagar Tá bom Procon Parabéns pelo trabalho Continue desempenhando Essa função Importantíssima Para que nós Consumidores Não venhamos a ser Lesados De forma alguma E minha gente Um ônibus Da Global Green Estava soltando Uma fumaça preta Põe na tela aí Para a gente ver Essa imagem Olha a fumaça Olha a cor da fumaça Eu já vi piores Esse caso aí Foi filmado lá No Distrito Industrial Mas eu já vi Muito piores Muito piores Fumaça preta Que polui O meio ambiente Que traz Irritação A garganta E ao olfato Das pessoas Mais sensíveis Que polui E faz com que haja Uma capa de poluição Sobre a capital Uma cidade Como a nossa Manaus No meio Da floresta amazônica E a gente ainda Vê esse tipo De situação Nós entramos em contato Com a Global Green Que inclusive É alvo de várias Denúncias De veículos Deteriorados De ônibus Que passam Por má manutenção E que quebram aí Praticamente todos os dias Nas estradas Nas estradas aqui De Manaus Mas até o momento A gente não obteve Nenhum retorno Até por hoje Ser feriado E a poluição Continua A torto e a direito E ó Só doença Só doença É a única coisa Que pode acontecer Vamos mostrar agora Imagens ao vivo Do trânsito Na Avenida Torquato Tapajós Vamos abrir aqui Na nossa tela Acompanhar agora Imagens ao vivo Dessa região da cidade Sentir do centro Saber como é que está A movimentação O Carlos Nascimento Mostrando pra gente agora Essas imagens são ao vivo Da Torquato Tapajós Que tranquilidade Não é tão bom Se o nosso trânsito Fosse assim todos os dias Todas as semanas Sexta-feira Quando a gente sai Aqui da televisão Meu amigo É um pandemônio É um pandemônio Mas a gente já está aí Numa Isso aqui é um domingo Praticamente É um trânsito De sábado, domingo É uma tranquilidade total Muita gente viajou Pra Manacapuru Viajou pra Iranduba Pra... É Cacau Pereira? Não Como é o nome daquele? É Careiro da Várzea Eu sabia que eu ia Eu sabia que eu ia errar essa Eu sabia Daqui a pouco a gente vai mostrar Inclusive Como está a movimentação No Porto da Ceasa Olha, hoje pela manhã Gente pra caramba Querendo partir Pro outro lado do rio Pra curtir Esse feriadão Carlos Nascimento Muito obrigado aí Pelas imagens A gente vai ficar Atento a sempre A essa movimentação Olha Tá vendo como é tranquilo? Dá pra fazer com calma Dá pra circular tranquilamente Na cidade É só a gente ter consciência E pensar Que existem outros pedestres Outros motoristas Trafegando na nossa cidade Tá certo? E minha gente Nós sempre pedimos a você Pra entrar em contato com a gente Então vou pedir de novo Vou pedir por favor Pra você continuar mandando A sua mensagem Continuar mandando O seu recadinho pra gente O WhatsApp tá aí na tela 993276649 Ou por meio dos telefones fixos Você pode entrar em contato com a gente Mandar a sua mensagem A sua sugestão de pauta Denúncia Aquilo que está incomodando você Na sua comunidade Tá certo? Esse número que tá aí na tela É apenas um deles Nós temos também Outros contatos Aí ao lado Tá certo? Que são de telefones fixos Onde você pode falar Pessoalmente Com o produtor nosso E narrar a situação E aí a gente Organiza uma equipe E você pode visitar Os nossos estúdios Tá bom? Chegar até o local Conhecer as nossas instalações Vir até aqui Conversar com a gente pessoalmente Porque o que a gente quer É esse contato físico Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Pela sua presença aqui na TV em Tempo Durante esse feriado Muito obrigado E minha gente Ontem Uma madeireira Que explorava de forma irregular A floresta amazônica Foi embargada por órgãos ambientais No sul do Amazonas Essa empresa também foi multada Em mais de 2 milhões e meio de reais É o que você vê agora na matéria Do alto dá para se ter noção Do tamanho da área desmatada Esse clarão visto de cima É onde funciona a real madeireira Que explorava de forma irregular A floresta amazônica O lugar que fica no distrito Realidade Em Humaitá No interior do Amazonas Foi alvo de uma ação integrada De órgãos ambientais Pelo menos 830 toras de madeira Foram encontradas no pátio da madeireira Nenhuma delas possuía documento De origem florestal Que é exigido para empresas desse tipo Além dessa apreensão As equipes também localizaram fornos Para a produção de carvão vegetal Eles também não tinham licença para operar A madeireira foi embargada Por descumprimento de 5 condicionantes Da licença de operação Ela também foi multada Em 2 milhões e 600 mil reais A ação faz parte Das operações Curuquete e Verde Brasil Que reforçam o combate Ao desmatamento ilegal E queimadas no sul do Amazonas É isso gente Nós continuamos mostrando para vocês Esse tipo de denúncia Que é incansavelmente Um crime ambiental gravíssimo Gravíssimo Você está vendo aí nas imagens Olha Tudo devastado Desflorestamento Uma situação que causa Extremo desconforto para mim Que sou um apaixonado pela natureza Ver essa situação Toda essa madeira que você está vendo aí na imagem É ilegal Eles exploravam a floresta de forma ilegal Imagine aí quantas árvores Quantas plantas foram destruídas Devastadas Quanto de oxigênio deixou de ser produzido Quanto de dióxido de carbono Deixou de ser incinerado Porque as nossas plantas ajudam E funcionam como uma espécie de ar condicionado No meio ambiente Imagina só gente A devastidão A devastidão Ocasionada por esses criminosos Que continuam insistindo Em destruir a nossa floresta Esses caras tem que ser Olha Presos aí por muito tempo Não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague isso Tá Infelizmente Gente amanhã começa o feriadão Do mês né De setembro Aliás Hoje Hoje começa o feriadão Hoje é quinta-feira Feriadão E quem ainda não sabe como aproveitar Manaus tem muitas opções Para se divertir com a família Sem gastar muito Confere aí na matéria Na Ponta Negra Encontramos famílias Aproveitando o feriado Antecipadamente Antônio Esposa e filhos Tiraram amanhã Para se refrescar E a praia É a opção de lazer Mais próxima deles É uma opção Porque aqui fica perto Do centro da cidade E é mais viável De todas as formas É mais viável O feriadão também é hora De ganhar dinheiro Moacir trabalha há seis anos Vendendo bebidas e petiscos No complexo de lazer da praia Para ele Essa época é a mais lucrativa do ano É movimentado sim Aqui na praia Uma na hora ele desce sim Se fizer um Graças a Deus Estava fazendo um sol bom E vai dar tudo certo Para a gente Nesse feriado Para quem curte Um programa histórico Os museus estarão abertos Em horários alternativos Para esta turismóloga Muitos amazonenses Não conhecem a própria cultura Porque nunca foram A um local assim Então o feriado É a oportunidade certa Para suprir essa lacuna Então a gente até convida Todo mundo a vir conhecer Os museus Porque aqui pelo menos Aqui no Palacete Provincial São cinco museus Então em um passeio Você consegue conhecer Cinco histórias diferentes Como não poderia deixar De ser o Teatro Amazonas É uma opção No sábado Um evento Festeja a independência A entrada é gratuita Até o domingo O local vai estar aberto Para visitação Até as 14 horas A amazonense não paga ingresso Turistas pagam 20 reais A natureza também oferece Altas possibilidades Encontro das águas Nado com os botos E visita a comunidades indígenas São bem acessíveis Se você sair para almoçar Com a família Você já gasta Uma certa quantidade Aí você tem a possibilidade De conhecer essa beleza toda Com um valor bastante acessível Esses passeios custam Em média 150 reais por pessoa Com almoço incluso E entradas liberadas Em cada parada turística Olha gente Vocês viram aí As opções para se divertir Com a família Sem gastar muito Agora não quer gastar nada Não quer gastar nada Então você não vai gastar nada Agora porque tem Edna enviando ao vivo No agora Toca o som Como nessa Bora rapaziada Vem embora rapaziada Vá É cruzar de pele O lance criminoso A barriga Repio no corpo Longe do mundo inteiro Alô Léo A galera tá atrasadinha Vá Eu e você beijando Aquele beijo Aquele beijo Que delícia Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Eu sei Que não era pra gente Se envolver Que não era pra gente Se encontrar Sabe tudo Bora lá É cruzar de pele O lance criminoso Fio na barriga Repio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É cruzar de pele O lance criminoso Fio na barriga Repio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Ó que nosso amor É mais gostoso Proibido e escondido Só eu e você Beijo Nenhum homem Deixem Ó Afinal Sua amor É mais gostoso Proibido e escondido Só eu e você É pra descer Até o chão Aquele beijo Deixem Aquele toque Deixem Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Ao fim Nosso amor É mais gostoso Proibido e escondido Só eu e você Beijo Nenhum homem Deixem Ó Porque nosso amor É mais gostoso Proibido e escondido E ao fim Só eu e você Regneando meu cavaco É Ao vivo no programa agora Pronto Pronto Pronto